É isso mesmo, Genefax, nós estamos aqui à frente da delegacia de Conceição do Jacuípe, onde nesse momento aguardamos a chegada de Josemar Vito Ferreira Portugal, ele que vem para prestar depoimento, ele que no último sábado é acusado de ter cometido um homicídio em que vitimou Mariluce Ferreira de Lima, ela que residia aqui próximo mesmo à delegacia, ele que chegou, segundo as informações da família e de testemunhas que estavam no local no momento. Ele chegou, invadiu a residência da mãe dela e deflagrou um único tiro enquanto ela dava comida ao seu filho, uma criança deficiente de 21 anos de idade. Ele entrou no carro, ele ali, entrando no carro agora, ele aqui entrando no carro, galera. Doutor, fala alguma coisa aí com a gente aí, doutor, se eu quero advogado dele aí. Uma fatalidade que ocorre na vida. Ele assassinou a mulher, doutor, uma fatalidade para o senhor. Nós estamos aqui com o doutor Jean Souza, ele que é titulado a delegacia de Conceição do Jacuípe e que há poucos instantes ele colheu o depoimento do senhor Josemar Portugal, como é conhecido aqui na cidade. Doutor Jean, o que é que ele narrou nos fatos, o acontecimento aí? Fala para os internautas do Binimbal Notícia, quem acompanha e segue o senhor também. Boa tarde. Em verdade, o autor do crime confessou a sua participação. Ele informou que atirou na vítima durante uma discussão e que esta estava recebendo um telefonema. Se recusou a atender, ele forçou que ela atendesse. E no momento que houve a recusa, ele sacou a arma que estava em sua cintura, uma pistola 635, e atirou. Acabou atirando contra a vítima que tentou segurar a arma. Todos os indícios eram que ele tinha premeditado o crime, não é isso? Eu acredito nessa versão, apesar de ele negar, porque ele aguardou o irmão da vítima sair de casa. Ele foi com a arma até a casa da vítima. Ele informou circunstâncias anteriores que deixou ele nervoso, como o fato de que populares estariam chamando ele de traído, de que o relacionamento não estava dando certo, que ele estava sendo traído, e que populares tinham falado isso momentos antes do crime. O que presume-se que ele estava enraivado e que pode ter levado a cometer a ação. Doutor, quais medidas cabíveis agora que o senhor já concluiu o inquérito? A investigação está sendo concluída, o inquérito está sendo arrumado para que possa ser relatado e remetido à justiça. Será solicitado o mandado de prisão do autor. Eu espero, dentro de pouco tempo, tê-lo recolhido nas grades e retirado da sociedade. É uma ação extremamente violenta, atinge uma família diretamente, a vítima tem um filho que é deficiente físico, todos nós sabemos, e isso causa um mal social muito grande. Então é necessário a devida reparação e esse indivíduo tem que ser retirado de sociedade. Doutor, como toda a sociedade com Jacu e Pense, que ficou muito abalada com esse caso, e que repercutiu bastante no estado da Bahia, até porque nós estamos passando por uma campanha em todo o estado, em todo o país, contra a violência praticada contra a mulher. Isso é verdade. A violência contra a mulher é uma constante em nosso país, infelizmente. A gente precisa combater com eficiência esse tipo de crime, afeta diretamente a família, que é a célula social, e a partir daí você torna-se familiares criminosos, porque as pessoas que sofrem com a violência dentro de casa acabam cometendo a violência do lado de fora. Então é necessário que a gente combata com muita eficiência esse tipo de crime, evitando que nossas crianças passem por circunstâncias violentas em suas infâncias e formem-se com caráter mais limpo, mais puro, e não que venham a refletir essa violência sofrida dentro de casa, do lado de fora. Doutor Jean, em particular, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Ele se mostrou em algum momento arrependido do fato? Aparentemente sim. De qualquer jeito, o arrependimento ineficaz não tem valor judicial. Não adianta você querer se arrepender depois de um crime dessa natureza. Tem que se pensar muito antes de se cometer um crime. O arrependimento vem quase sempre quando você faz uma conduta errada. Quanto mais na relação íntima de afeto, como na violência doméstica, é muito comum que a pessoa se arrependa depois. E realmente se arrepende, eu acredito no arrependimento. Só que o arrependimento não é suficiente. Você tem que evitar a violência a todo custo. Se arrepender depois que matou uma pessoa, não tem valor nenhum. Ele tem que responder pelo crime e vai pagar por isso. Deixou a mãe, tirou a vida da mãe e, ao mesmo tempo, tirou a vida do filho também, porque a criança era totalmente e é totalmente dependente de outras pessoas. Esse é um dos maiores problemas dessa situação, desse crime, porque a gente tem aí uma criança deficiente. Uma criança não é um adulto já, tem 20 anos. mas é um deficiente que tem uma idade mental de 6 anos e, em razão disso, é muito difícil cuidar dela. É uma criança que tem uma série de dificuldades e que só uma mãe realmente pode amá-la e pode cuidá-la de verdade. Então, é muito difícil que ele encontre uma pessoa que cuide tão bem quanto a mãe cuidava. Eu espero que sim, que parentes ou que terceiros consigam cuidar dessa criança, dessa pessoa deficiente que necessita tanto da sua família. É isso mesmo. Nós encerramos aqui com o doutor Jean, ele que já passou com a situação, que já está pedindo a preventiva, junto com que já está remetendo o inquérito à justiça e, junto com o inquérito, vai o pedido de prisão preventiva para o Jocimar Portugal, como é conhecido aqui pelo vulgo de Jô, aqui na cidade de Conceição do Jacuípe. É Jocimar Brito Ferreira Portugal. Ele é também conhecido como baixinho. E aí, vocês estão vendo as imagens dele aí, certo? Podem ver que foi ele que executou uma mãe de família aqui em Conceição do Jacuípe, deixando um jovem desamparado. O site que tem a cara do povo Que não se deixa intimidar Não tem medo de mostrar a verdade Informações com a melhor qualidade Berimbão Notícias Esse site é de verdade Romão Bafafá Chama ele, chama a Geni Subiu a pressão Chama ele, chama a Geni É pra falar a verdade Chama o nosso repórter Geni Fax Chama o nosso repórter